Gente começando mais um vídeo de Bloodstained Nidia Ritual da noite apresentado por Mia Desconha Seja muito bem vindo Peço desde já que você deixe o like E que você se inscreva no canal Vamos preparar aqui alguma coisa Olho de amores Muito bom Não vou curtir Muito bom Muito bom Obrigado O que é isso? O que é isso? Eu vou com isso. Ótimo! Eu vou com isso. Ótimo! Vamos! 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 Opa! 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 Obrigado. Vamos equipar aqui. Eu comprei esse tudinho pra... Pra enciclopledia. A enciclopédia. A enciclopédia. A enciclopédia. A enciclopédia. Se quebrou com o chafão, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ae, bro. Tchau. 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 Capacidade subiu. Completei todo o navio. Aparentemente eu completei todo o navio. Se você tiver... Se você... Se eu tiver esquecido alguma área, eu volto e pego. Afinal, esse é o detonado da platina. Vou mostrar pra onde. É, é o mais próximo. Eu queria ir pra... Eu queria ir pra... Essa parte de baixo aí. Subso. Mas pra isso, você tem que salvar bem ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tentei fazer ao mesmo tempo. Tchau. Vamos lá. Ah, eu estou quase errado. Tchau. 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 É, vou parar por aqui. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário. Like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo.